O nosso ateliê começou formalmente há 11 anos, embora o nosso trabalho como equipa seja um bocadinho anterior a isso. Nós não tivemos um percurso que aqui em Lisboa ou em Portugal é muito tradicional, ou seja, nós não tivemos o percurso de trabalho com os mestres durante algum tempo, que é uma coisa que respeitamos bastante, obviamente, mas não nos aconteceu. E, portanto, o que se passou connosco foi que conhecíamos-nos desde muito pequenos, desde miúdos, e eu sou um bocadinho mais velho e, portanto, quando eu acabei o curso de arquitetura e comecei a trabalhar, em simultâneo, comecei a trabalhar com a Joana Vilhena em concursos e pequeníssimas encomendas que as nossas famílias ou contactos por aí próximo nos fizeram e que correram bem. As coisas não se construíram, mas gostámos muito da experiência de trabalho em equipa. O projeto do Museu do Design é um projeto que parte de uma situação de encomenda atípica e parte de uma situação bastante complexa, politicamente falando, porque a coleção do Museu do Design saiu do Centro Cultural de Belém, um projeto do arquiteto Vitória Gregotti e do arquiteto Manuel Salgado, que deixou de ter espaço e, portanto, houve uma série de indecisões políticas sobre o lugar que poderia receber a coleção. Houve vários arquitetos a pensar sobre esse assunto, vários projetos ou estudos prévios feitos e, finalmente, decidiu-se, ou decidiu a Câmara de Lisboa, porque, entretanto, comprou a coleção, em fazer o museu no antigo edifício do BNU, do Baixo das Colónias, em plena Baixa Pombalina. Quando isso aconteceu, quando essa decisão foi tomada, foi tomada sem a Câmara ser proprietária do edifício e, portanto, a diretora do Museu, a doutora Bárbara Coutinho, de um modo bastante inteligente e estratégico, começou a pensar como poder apresentar a coleção e o museu sem poder ainda mostrar a obra completamente feita. E foi nesse sentido em que ela veio ter connosco e fazermos este desafio, dizer, por favor, ajudem-me. Eu sei que é uma ideia um bocadinho louca fazer um museu com poucos recursos económicos e no edifício, que ainda não é nosso, mas eu precisava de uma estratégia de projeto e de uma estratégia conceptual para o problema. O programa era e é um programa transitório, com um período de duração curta, porque o edifício é para ser, agora já não sei se é, mas era para ser todo ocupado. Os oito pisos, o edifício de oito pisos, e a nós fomos pedidos para entrar no piso zero, que dá diretamente para o Agusta, e no piso um. Eram os únicos dois pisos que iam ter intervenção na altura em que nós fomos contactados pela Bárbara Coutinho.